Olá, a gente sauda todos os enfermeiros, técnicos de enfermagem, por ocasião do dia 12 de maio, o dia em que se celebra o dia da enfermagem. E nada mais justo do que felicitar esses profissionais que estão na linha de frente da assistência e que, na minha opinião, perfazem a mais importante força clínica da assistência. E por que é mais importante? A despeito de, historicamente, ter se colocado sob a égide do médico, a questão do diagnóstico, da propedeutica a ser instituída, mas é a enfermagem quem está mais perto do paciente, todo o tempo. É quem entra mais próximo do paciente, é quem toca o paciente com mais sucessividade durante o dia. É quem, muitas vezes, é confidenciado os maiores segredos, é com quem o paciente melhor consegue se abrir. Isso é relatado pelos próprios pacientes, é relatado pelos próprios profissionais. E essa profissão, muitas vezes, não tem o devido reconhecimento. A gente percebe isso quando esse reconhecimento vem a partir do paciente, quando escreve cartas agradecendo, mas, às vezes, por parte das empresas, por parte dos hospitais, por parte das instituições, até mesmo do poder público, se percebe uma diferença de valoração. Eu tenho muito engajado isso, muito imbuído dentro de mim a importância da multidisciplinaridade. O médico tem o seu papel fundamental dentro da estratégia, do diagnóstico, da propedeutica, do ato médico exclusivo, mas a enfermagem, assim como a fisioterapia, a farmácia, o biomédico, o farmacêutico, todas as outras, o fisioterapeuta, todas as outras têm a sua importância. No caso da enfermagem, essa forma de acolher, essa forma de receber, esse contato próximo do paciente faz uma diferença absurda no prognóstico do paciente, na melhora do paciente. Eu costumo dizer que o paciente tem 50% do seu problema vinculado à patologia em si, mas os outros 50% é falta de humanização no contato, falta de acolhimento, solidão. São patologias que ferem a alma e ninguém é tão capaz de entender a alma, de entrar na alma do paciente quanto o enfermeiro, pela proximidade que se estabelece com ele. Então, por tudo isso, que é sincero, por toda essa visão que eu carrego comigo há muitos anos, seja pelas amizades que tenho dentro da enfermagem, como o meu amigo Marcelo Bessa, em nome do qual eu saúdo e parabenizo todo o corpo de enfermagem, enfermeiros e técnicos dessa instituição, seja pelo próprio exemplo da minha esposa, Rúbia Rochelle, que está em casa, que é um exemplo da enfermagem aí na parte de gestão, na parte de auditoria, enfermeira militar e outros tantos magníficos exemplos que eu poderia citar. Então fica aqui o reconhecimento, meu pessoal, como diretor da instituição, mas em nome também da direção do Hospital Rio Grande, do Hospital Rio Grande e do Incor como instituições, da importância, da relevância, da imprescindibilidade do enfermeiro nesse processo. Doença, cura e em especial do cuidar, da figura humana que é o cerne do nosso desejo, do nosso fazer. Felicidades, parabéns, feliz dia da enfermagem para todos vocês.